E a ideia é fazer uma pegadinha pra assustar elas. Mas a Anna e a Elizabeth estão fazendo aulas de defesa pessoal. E eu espero que essa não seja a noite que elas decidam usar golpes de Karatê e dar uma surra na gente. A gente tem que invadir a casa da Anna com muito cuidado, porque ela tem câmeras pela casa toda. E tem o Cruiser, que com qualquer barulhinho já pode latir. A Georgia e o Jesse se conhecerem? E ele ficou com ciúme? Ele ficou tranquilo, não, ele ficou muito tranquilo. Vamos pra casa? Vamos dar tchau? Entrem gritando, tá bom? Vocês que vão lutar isso.